Visões são a linguagem do arquiteto. É muito importante para o arquiteto criar visões, é a forma que ele se expressa. Não é à toa que existe aquela velha expressão, né? Desenha, eu não estou entendendo, desenha. Então, é muito mais fácil de você entender o que o arquiteto está pensando, os padrões que ele está aplicando, porque ele está aplicando aqueles padrões. Então, tangibiliza, tá? Melhora muito a comunicação com a nossa equipe, faz com que todo mundo, muitas vezes, até participe mais, tá? E discuta mais, converse mais. Então, visões ajudam você também a vender as suas ideias, tá? Por que ajuda você a vender as suas ideias? Porque tangibiliza o que você está pensando. Em uma apresentação, quando você está em posse de uma visão e mostrando um desenho, você chama muito mais a atenção das pessoas, tá? Então, um stakeholder que esteja participando da sua reunião, tende a prestar mais atenção em você, no que você está falando, no que você está apresentando. Então, as visões vão fazer uma diferença muito grande quando você estiver no trabalho ali de convencimento, de tentar trazer suas ideias, o porquê das suas ideias, tá? Então, as pessoas vão entender melhor a sua solução e, como eu disse, um diagrama bem feito, bonito, né? Ele chama a atenção. Então, também tem que tomar cuidado com isso, né? Seu diagrama, ele tem que ter uma boa aparência, uma simetria legal. Se ele não tiver isso, né? O pessoal fala, ah, cria um diagrama aqui em UML. Faz de qualquer jeito mesmo, mas coloca ali. É um trabalho importante, tudo bem? É a mesma coisa do que você pegar um texto para ler, tá? Escrito à mão, com uma letra feia, com uma letra toda, né? Inconforme ali, cheia de, não tem nenhuma simetria, cheia de garrancho, difícil de ler, né? Então, quando você pega um texto para ler que está assim, você nem começa a querer, não se encoraja a ler, você não tem vontade de ler. Agora, quando você pega ali um texto escrito à mão, com uma boa letra, com uma letra bonita, aquela letra de professora, né? Aquela letra impecável, poxa, você fala, caramba, né? Eu quero ler, né? Você lê o texto ali com prazer, tá? É a mesma coisa um diagrama. Se você fizer um diagrama de qualquer jeito, é como se fosse um garrancho, não vai chamar a atenção das pessoas, vai fazer até o efeito contrário, tá? Colocar ali um carnaval de cores, né? Muitas cores ali, né? Sem um sentido para as cores, as cores também tem um propósito, tá? Em um diagrama, a ideia das cores é você organizar, classificar os seus elementos e não, né? Fazer ser literalmente ali uma coisa que fica chamativa demais, né? Cheia de cores diferentes ali. Um outro ponto importante é que ele eleva o engajamento das pessoas. E o que que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós temos a atenção das pessoas, né? Que foi o ponto anterior, a tendência é que as pessoas participem, se sintam parte da solução. Então, quando um outro profissional que não fez o desenho te dá uma sugestão do tipo, olha, aqui seria legal colocar tal elemento, ou então faltou um determinado elemento, faltou uma setinha, ele se sente parte, ele participou do desenho. Então, quando você utiliza ali um diagrama, né? E as pessoas entendem o seu diagrama, elas se sentem parte da solução também. Então, é isso que eu estou querendo dizer com o engajamento. Ao participar do seu desenho, isso vai fazer com que essa pessoa cumpre a sua ideia, não só cumpre a sua ideia, mas defenda essa ideia. Quando uma outra pessoa falar do teu diagrama e alguma coisa assim, essa pessoa que participou, né? Dando ali sugestões, ela também vai defender o teu diagrama, vai falar, olha, o arquiteto ali fez esse diagrama, ficou muito legal e tal. Então, porque ela participou, né? A participação traz esse engajamento também em ajudar você a vender a sua solução, beleza? Como o último, mas não menos importante ponto, nós temos aqui que ela pode ser feita sob medida para cada público. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu tenho que fazer uma demonstração para alguém de segurança, eu posso salientar mais os elementos de segurança. Eu posso colocar mais elementos de segurança em um diagrama, tá? Ou posso fazer, né? Usando ali um viewpoint, uma anotação específica para segurança. Quando for falar com infra, posso fazer, né? De novo, um diagrama sob medida, uma visão para infra. Para negócios, interessa para negócios falar da VM que está trabalhando ali por trás, que está suportando a aplicação, não interessa para eles, né? Pode ser que interesse, mas, em geral, não é o foco desse público. Então, você consegue customizar as visões, né? Criar uma visão para cada público. Ou então, né? Muitas vezes, você até consegue criar uma visão que seja cross-área ali e você, no speech, na hora que você explica, você coloca os pontos mais importantes e fala, né? Efetivamente, do que mais interessa ali para aquele público. Bacana?